Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Conexões, hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. Brindes personalizados de luxo e lembranças para festas. O Conexões já está no ar. Hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial e que vai nos ensinar coisas e assuntos e temas maravilhosos que são brindes personalizados e lembranças para festas. Muita alegria que eu vou receber a minha parceira Cleide Almeida, da Bolando Ideias. Que delícia! Até que enfim... Até que enfim, né, Lu? Até que enfim você sentou aqui para bater papo com a gente. É verdade, demorou, mas eu cheguei. E mostrar aquelas coisas maravilhosas que só você sabe fazer. Obrigada, Lu. Estou muito feliz de verdade, viu, minha amiga? O seu trabalho é sensacional e como eu prestigio já o seu trabalho, eu quero muito que o pessoal de casa conheça o potencial, o dom que o Senhor te deu para fazer essas coisas maravilhosas. Amém! Obrigada, Lu. E é do Senhor mesmo, é dom de Deus mesmo. É dom dele mesmo, né? É dom dele mesmo, né? E você com excelência e desempenho. Sim, sim, é verdade, Lu. É algo que o Senhor plantou no meu coração, eu mesma não conseguiria, por mim, né? É o Senhor. Se você me perguntar, Cleide, você fez quantos cursos para fazer o que você faz hoje? Eu diria que apenas um. Um curso básico. Cleide, uma curiosidade, a Bolando Ideias tem quanto tempo? Ela existe há quantos anos? A Bolando Ideias, ela nasceu em 2011, Lu. 2011? 2011. Doze anos já? Isso, em 2009 eu fiquei desempregada e aí eu buscava algo que eu pudesse fazer em casa para estar acompanhando o crescimento da minha filha Isabela. E aí foi quando eu encontrei a papelaria personalizada de luxo. Não era nem caixas, era só a papelaria, né? E aí eu comecei a trabalhar com a papelaria personalizada e no decorrer dos anos, as mamães me pediam lembranças pós-festa. Pós-festa? Não era nem lembrança para a festa? Não, pós-festa. Pós-festa. Por quê? A papelaria personalizada é algo que você decora a mesa. Você coloca na mesa as caixinhas, os tubetes, várias outras coisinhas. Aí você personaliza a sua festa, decora toda a mesa. E as mamães sempre queriam algo para dar de lembrança quando o convidado fosse embora. E levar para casa como lembrança daquele momento. E eu não tinha. E eu sempre buscava algo assim, eu queria algo diferente, sabe? Não, isso aí é sua cara. Tudo seu é diferente, você quebra a cabeça para ficar algo diferente. É à toa que o nome é Bolando Ideias, né? Bolando Ideias, tem que botar a cabeça para funcionar. Verdade. E daí eu comecei a pesquisar e encontrei a técnica que é a cartonagem, que é o que eu faço hoje. O que é cartonagem? A cartonagem, Lu, são lembranças, são caixas cartonadas rígidas de papelão rígido. Um papelão firme. Isso, papelão firme. É ao contrário da papelaria personalizada, que é um material mais fino, né? Mais maleável. E a cartonagem é um papelão rígido, que parece uma madeira, mas não é. Quando você fala isso para a gente que não entende, que não tem muita noção, é uma caixa mais firme que pode colocar algo que tenha um peso mais significativo? Sim, sim. Uma garrafa. Uma garrafa. É. Uma garrafa, algo que tenha mais peso, que vai suportar. E ela vai suportar. Vai suportar. Entendi. Entendeu? E então eu encontrei a cartonagem e fiquei apaixonada por este mundo diferente. Eu falei, uau, é diferente, é exclusivo, é aquilo que eu estava buscando para os meus clientes. E foi aí que eu encontrei a Joana Pacheco, que é da Cursos, hoje é expert em cartonagem no Brasil todo. E ela estava vindo para BH ministrar cursos e eu falei, opa, é a minha oportunidade de fazer. Só que naquela época eu não tinha muitas condições financeiras, porque... Esses cursos têm um poder... Sim, são bem altos. São altos, né? São altos. O investimento significativo, né? Sim, sim, são. E então, na época eu não podia e a Joana foi um anjo do Senhor enviado para a minha vida. Eu costumo dizer que o Senhor, quando Ele quer nos abençoar, Ele não envia pessoas, Ele envia anjos. Verdade, Ele alia todas as circunstâncias para chegar no objetivo de Ele te abençoar. E a Joana foi uma dessas pessoas, um desse anjo, que me ajudou muito e aí eu fiz o curso dela e comecei, continuei ainda com a papelaria personalizada, porque a demanda era alta e eu não tinha tempo de praticar a cartonagem, que é o que eu tinha aprendido no curso. Olha isso, gente! Ela ficou meio que no segundo plano. É, no segundo plano. Na hora que eu tiver um tempinho, todo o material comprado, mas na hora que eu tiver um tempinho eu vou lá fazer alguma coisa. Eu volto ao meu geniço. Entende? Aí eu... Veio a pandemia, Lu. E eu com a pandemia, como que eu fazia festa? Nosso Deus! Todos os eventos pararam. É verdade, é verdade. Todos os eventos. Parou tudo. Sim. Não tinha festas. Exatamente. Não tinha ninguém, eu não podia comemorar, né? E aí eu falei, e agora? Quem que vai fazer personalizada de festa em plena pandemia? Ninguém, né? Foi aí que aquele tempo que eu não tinha, lá atrás, para fazer a cartonagem, colocar em prática o curso que eu tinha, que eu tinha feito, apareceu. Hora de agir. Hora de agir. Eu falei, agora, né? Agora eu vou colocar em prática. E aí eu comecei a fazer uma peça, duas peças, não estava bom, eu ia me aperfeiçoando. Tinha tempo para isso, né, Cleide? Tinha tempo para isso, exatamente. Na pandemia a gente estava com tempo para fazer. Com tempo em casa, não tinha que fazer nada. Isso. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer caixas para festa na caixa. Você ouviu falar? Festa na caixa. Festa na caixa? Sim. Como a gente estava na pandemia, não podia ter festas. Não podia receber ninguém, era só as pessoas da casa. Exatamente. O que as decoradoras, as designers estavam fazendo? Montavam uma festa dentro da caixa. Faziam uma caixa grande, ali colocavam bolo, salgados, docinhos, o que a pessoa gostasse. Tudo em quantidade das pessoas daquela casa, cinco, quatro, três. Exatamente, pouquinha coisa, isso. E aí eu falei, opa, é a minha oportunidade. Comecei a fazer essas caixas. Comer caixas rígidas que suportam um peso maior e aguentar tranquilamente. Latinha de bebida, bolo, salgadinha, docinho. E aí foi um estouro, foi um sucesso. Gente, olha as coisas que o senhor faz. É o senhor, né, Lu? Você fala que essas cabeças pensantes maravilhosas, essas decoradoras começam a pensar em alguma coisa e tudo. Olha isso. Isso. Aí veio o dia das mães, primeiro dia das mães na pandemia. Lu, foi um sucesso as caixas. Aí uma decoradora aqui de Bergamo me procurou. E os filhos presentear as mãos, as mães, porque não podiam sair, não podiam ir no restaurante, almoçar, não podia nada. Exatamente, tinha, na época teve uma decoradora que me procurou e ela estava fazendo serenata para as mães. Não podia ir visitar o filho e contratava os serviços dela. Encostava na janela lá de longe, né, cantava, fazia homenagem. Exatamente, cantava, fazia uma homenagem para a mãe e a minha caixa estava lá. Gente! A minha caixa estava lá. Que benção isso! Um sucesso. E daí não parou-lo. Daí, de lá para cá, eu até mesmo com medo... O Senhor tem só completado a boa obra, né? Sim, sim. Só crescendo. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Que maravilha! E daí para cá, eu continuei fazendo, outras pessoas me procuravam e fui crescendo, né? E eu sempre, Lu, estou muito pé no chão e busco muito do Senhor direcionamento, sabedoria em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço, eu coloco o Senhor em primeiro lugar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, eu orava muito ao Senhor. Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio comigo, me prospera. Sabe? Olha que desafio! Olha que oração ousada! Lu, porque a cartonagem é um ramo que não é... tem um valor agregado maior. Não é uma caixa que você vai na papelaria e compra uma caixa mais fina, do material mais inferior. Verdade. Você faz o investimento para comprar aquele material, né? Exatamente. E quem compra, quem conhece a cartonagem, sabe que é um produto de valor, né? Um pouquinho elevado. Um produto sofisticado, né? Sim, diferenciado. Que tem o seu valor, né? Diferenciado. E personalizado, algo diferenciado de acordo com o desejo, o gosto do cliente. E aí eu tinha um pouco de receio nessa época. Eu ficava assim, Senhor, como que eu vou alcançar esse público, digamos, o público lá, que valoriza, que reconhece esse trabalho? Como que eu vou fazer? Estou curiosa para saber o que você fez. Lu, eu não fiz nada. O Senhor me enviou as pessoas. Olha... Eu não precisei fazer nada, sério. Eu falo, Cleide, que quem tem parceiros na vida, quem tem Jesus e parceiros, tem tudo, né? Verdade. Apareceram os parceiros significativos no seu negócio, que queria exatamente atingir esse público, né? Exatamente. Exatamente. Aí as pessoas começaram a me... Vinha até mim, pessoas que eu falava assim, nunca imaginei. Como? Tu receberam essa pessoa aqui, fazer uma encomenda. Exatamente. Eu ficava assim, como assim? E era o Senhor, é o Senhor que tem feito, que tem me prosperado desde então. Sabe, eu acho que quando a gente é fiel... Mas você fez uma oração e convidou um sócio, que eu vou te falar, viu, minha filha? É verdade. Você é ousada, viu? Você é uma empresária, uma empreendedora ousada. Eu postei até ontem, acho que foi nos meus stories, que o Senhor, Deus é o dono do meu negócio. Em tudo que eu faço... É para Ele que você tem prestado contas? Sim, porque é dEle, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle e por Ele, são todas as coisas, né? Olha, nós falamos muito aqui das belezas que você faz, do dom excelente que o Senhor te deu. Eu vou mostrar para o povo de casa. Vamos. Vamos dar uma chegadinha ali. Vamos lá. Nós vamos deixar esse povo de casa babando igual eu fico quando eu vou lá na sua fábrica. Porque, gente, você vai me contar tudo. Primeiro que eu estou curiosa, é para saber o que é essa caixa linda, combinando comigo, adornando com a minha blusa. Também eu nem imaginava. Olha que está adornando, gente, olha aqui. Eu vou até pegar porque está combinando comigo, gente. Olha aqui. Verdade, Lu. Então, essa aí é uma box de luxo. É uma box, a flower box, né? Hoje no mercado. É uma flower box muito usada em floriculturas, né? Presente para 15 anos, perfeito, gente. Olha aqui. Não só para 15 anos, como para casamento. Muitas noivas recebem uma box dessa no dia do casamento, por exemplo, ou antes, quer casar comigo? Imagina que luxo receber uma box assim. Isso pode ser como pedido de casamento. Sim, pedido de casamento. Que maravilha! Várias ocasiões, né? Ô, Cleide, quando você fala a caixa que é firme, é essa aqui? Sim, isso. É um material que parece madeira, né? Mas não é, é bem rígido. Ela é firme, né? Ela não amassa. Ela é bem firme, que suporta peso, né? Nosso Deus. Gente, é tudo perfeito. Olha aqui, gente. E é tudo personalizado com a logomarca do cliente, né? Isso aqui é para casamento. Priscila e Rodrigo. Exatamente. Esse é casamento. Esse daqui também é para casamento. Esse é casamento também? Também. Esse também. Esse é batizado. Batizado é mesmo. Batizado. Né? É 15 anos, que é igual a florbox de lá. Ô, Cleide, eu acho que independe o que está dentro de uma caixa dessa. Só a caixa já é um presente. Já é um presente. Eu falo que independe o que vem aí dentro. Olha a perfeição dessa caixa. Olha esse laço, gente. Aí eu trouxe aquilo, a coleção de Páscoa, né? Que a gente já está bem próximo. Estamos caminhando para Páscoa. Caminhando para Páscoa, né? Mostra para o pessoal de casa aí as maravilhas da Páscoa. As maletinhas, né? Que para as meninas, os meninos. Aqui dentro pode ir as guloseimas, chocolate, kit confeiteiro, que é muito usado nessa época, né? Os chocolates. Cleide, eu estou vendo aqui que tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Sim, sim. Você quer invertir um pouco mais, tem uma caixa dessa, que você faz, personaliza a forma que você quer. Tanto por fora, como os itens dentro. E tem uma caixa assim, com um bombonzinho para você oferecer para um amigo, um colega de trabalho, alguma coisa. Olha que interessante. Tem para todos os bolsos e gostos. E esse canto aí é o cantinho da Páscoa. É o cantinho da Páscoa já, a nossa cestinha. Olha essa cesta. O mimo, né? Criançada pira, né? Nossa! Essas maletinhas aqui. Olha as maletas, que coisa perfeita, Cleide. Os ovinhos, né? Pode colocar uns ovinhos de chocolate, aqui é só decorativo. Agora me fala uma coisa, você me deu curiosidade agora de ver essa cestazinha pronta, com esse coelhinho, esses ovos aqui. Você também faz o recheio aí, o ovinho de Páscoa, não? Ou você encomenda? Não, não. Você entrega só? Só a embalagem. Só a embalagem. O nosso foco é a embalagem. Você tem uma parceira que faz? Temos. Ah, entendi. Aqui é só uma demonstração. Porque eu achei que eu podia chegar lá na Bola no Ideias e encomendar a caixa com os bombons dentro. Não. Se a pessoa quiser, dependendo do produto, eu tenho parceiros que eu vou conseguir atender com a caixa da própria. Não, eu estou falando isso para você e já arrumando um novo serviço para você. Você está entendendo, né? Eu já estou arrumando para essa empresa crescer mais ainda e me entregar o kit pronto com o ovo de Páscoa, tudo lá dentro. Amém. Aí a gente corre atrás dos parceiros, né? Como você mesmo disse, quem tem parceiros tem tudo. Quem tem Jesus e parceiros tem tudo na vida. Tem tudo. E a gente dá um jeitinho. Bolando ideias é assim. A gente dá um jeito e faz. Eu estou encantada com tudo. Essa caixa é maravilhosa. Pessoal, eu queria que vocês mostrassem aqui. Olha isso aqui. Inclusive, nós fizemos uma caixa parecida com essa aqui. Foi. Para os 20 anos da faculdade de carisma. Exatamente. Olha aqui, gente. Que perfeição vem aqui dentro, ó. É um café da manhã completo. Um café com duas canecas, o café, o sequilhozinho aqui, o biscoitinho. Cleide, é tudo perfeito. A gente vai bater papo mais. Vai continuar nosso bate-papo aqui, porque eu quero explorar mais um pouquinho vocês. Tem mais umas historinhas para contar para nós. Você trabalha normalmente em datas sazionais, Páscoa, Dia das Mães, ou pode-se encomendar brindes o ano inteiro? O ano. Independente de data sazional. Independente de datas. O ano todo. Batizado, maternidade, casamento, aniversário, natal, as datas sazionais. É o ano todo. Maternidade? Você faz alguma coisa para presentear bebê? Tem. Temos. Nós temos a área da encadernação, que é o livro do bebê, com a caderneta de vacina. Aquele livro que conta toda a história e os primeiros dias do bebê. Sim, até o ano de idade. Que lindo! Vocês fazem isso? Fazemos também. Dentre outras coisas. Não pode ser tantas outras coisas aí. Eu só não trouxe, mas a gente tem kit maternidade com lembrancinhos para maternidade. Recentemente nós fizemos uma caixa bem bonita com álcool em gel, para as mamães entregar lá na maternidade. Tem muitas opções. Que maravilha! Verdade. Você faz alguma lembrança, alguma coisa para colocar na porta, maternidade, alguma coisa? Isso não. Isso não, né? A porta não. A porta não. É só a lembrancinha mesmo para entregar. Para entregar lá para as pessoas que vão visitar o bebê. Isso. Exatamente. Gente, é um universo de possibilidades. A cartonagem nos permite isso. Permite, isso é verdade. É um universo, assim, amplo, né? É muito. A gente pode atender diversos setores, né? Hoje em dia. Então, a cartonagem, ela te permite isso. Ela tem um leque gigantesco. Você fidelizou aí esse público a a a, que é o que você falou no início do nosso Prato de Papo. Ele reconhece a qualidade, o investimento, o valor agregado. Você fidelizou esse público? Sim. Você tem uma gama de clientes luxo? Sim, tenho. Graças a Deus. Como eu te falei no início, o receio era como alcançar esses clientes. E hoje, para a honra e glória do seu, eu... E esses clientes, Cleide, a gente sabe que eles são muito exigentes. Demais. Eles são muito. Sim. Paga o valor devido, que o produto merece, mas eles são muito exigentes, né? Tem que ser tudo, assim, de primeira e feito com excelência. Sim. E eu acho que é exato... Acho, né? Eu tenho certeza. Que é exatamente por isso que você fidelizou esse público. É isso que a gente proporciona. Você é muito detalhista, você é muito caprichosa. Verdade, Luiz, eu sou mesmo, né? Não, e eu posso falar porque eu sou a sua cliente. Sim. Eu sou a sua cliente. E eu sou exigente também. Exigente. O trabalho que você fez para a festa de 20 anos na faculdade de carisma, o presente que você mandou para o pastor Márcio, o aniversário dele, ele ficou tão encantado que ele gravou um vídeo para mandar para você. Foi, foi. Te enviou um vídeo para agradecer. Ele é uma gracinha. Porque ficou apaixonada do presente que você mandou para ele. E a gente fez com muito carinho. Eu sei disso. Acompanhando a proposta que vocês tinham solicitado, né? Porque é dessa forma que a gente trabalha, com identidade visual para cada cliente, de acordo com a vontade, o desejo, né? O cliente vem até nós com a ideia e a gente coloca em prática. E a gente que está te demandando a encomenda, o presente, é importante para você que a gente passe todas as coordenadas para você ser assertiva na hora de montar a caixa, né? Sim. Essas informações, você falou do pastor Márcio, eu lembrei. Sim. Para você que está acatando, recebendo a demanda, a encomenda, é importante essas informações, né? Eu preciso capital máximo de informações possíveis. De informações assertivas, né? Sim. Porque como é algo personalizado, Lu, eu preciso saber o gosto do cliente, o que ele imagina. Porque uma coisa ele está imaginando, outra coisa é na prática. Ele ser surpreendido quando abre a embalagem, né? Exatamente. Aí o cliente vem até mim, Cleide, por exemplo, corporativo. Eles chegam até nós, eu preciso de um mínimo de luxo para tal data. Alguns até estipulam um valor. Eu preciso de um mínimo de luxo para tal data no valor X. Ok. E aí eu vou procurar algo dentro daquele valor. Facilita muito o seu trabalho, né? Sim, demais. Você quer algo de luxo, no valor tanto, eu quero gastar no máximo 600, 800 reais. Exatamente. Ela facilita o seu trabalho. Sim, sim. E a gente já, eu já envio para o cliente um questionário de perguntas, cores, paleta de cores, como que ele deseja que seja feito. Se tiver ideias, pode me enviar como referência. Lógico que eu não vou fazer igual, né? Que é antiético, mas eu tento... É, mas é importante. É, a gente procura... Ter um referencial, você tem um caminho de percorrer. O norte, né? Para poder percorrer. Exatamente. E é isso. E com essa historinha de 12 anos de Bolando Ideia, você tem uma cartela de clientes hoje abençoada. Amém. Porque eu acompanhei o seu final de ano. Foi. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Empresas de todos os estilos. Sim. E nós não atendemos só aqui em BH, não. É São Paulo. Ah, que informação importante. É, Brasília. É, para você ter uma ideia, Lu, nós enviamos, é, no início, no começo do ano, caixas para a Polônia. Para a Polônia? Sim, para uma noiva da Polônia. Gente. Então, assim, muita gente nos procura de outros estados. Até mais que daqui mesmo. E agora de outros países. Amém. De outros países. Que assim seja. Que maravilha. A gente fica tão feliz, né, de ver as coisas que o senhor faz. Verdade. Porque como você começou contando aqui o início da Polônia ideia, você consagrou essa empresa e tudo que você sabe fazer a ele. Foi o seu professor, né? Sim. Porque curso mesmo, você fez um. Um só. Os outros, incontáveis cursos, foi o senhor que foi te ministrando, né? Sim, eu fiz o básico e a partir do básico a gente vai olhando na internet, pesquisando, vendo tutoriais no YouTube, que hoje, né, é fácil. Ajuda muito, né? Ajuda muito, mas assim, você precisa ter uma noção. Se a pessoa não tiver a noção do que fazer, ela não vai conseguir. Então, assim, é um dom que Deus me deu e a partir daí eu fui desenvolvendo os modelos. E aí outra coisa importante, Lu, é que a gente faz as caixas personalizadas sob medida. Sob medida. Sob medida. Que maravilha. E esse é um dos diferencials da gente. Com certeza. É um grande diferencial. É sob medida. Às vezes o cliente vai na loja comprar uma caixa. Quando eu te demanda o que é que eu preciso, você vai fazer a caixa daquele tamanho específico. Agora, Cleide, como é que você chegou? Indicação da Bolandéia fora do país, numa cliente dessa, por exemplo, na Polônia. Como é que ela chegou? Permista. Olha, ela viu o seu trabalho, falou, é o que eu preciso. Entrou em contato e demandou o que ela precisava. Ali, na época, eu, como que eu vou enviar para a Polônia, gente? Pois é. Então, vou correr atrás. Vou no correio, vou pesquisar e tudo. Na vida, a gente tem que correr atrás e procurar se informar como que faz. E deu tudo certo. Graças a Deus. Que maravilha. Mas você deu uma dica que agora é importante, porque a gente é visto e assistido no Brasil inteiro. Então, assim, a Cleide atende o Brasil inteiro e já foi para a Polônia, viu, gente? Então, outros países também podem demandar. E pode entrar no Insta aí. O pessoal de casa aí está vendo o seu Insta e todas as informações. É só passar encomenda. Só passar encomenda. Agora, Cleide, uma pergunta agora curiosa, minha. Lá vai. Ai, ai. Nesse começo todo aí, nessa excelência de trabalho que você faz aí, essas maravilhas, essas belezuras que você faz, já saiu uma encomenda errada? Já, Lú. Ninguém é perfeito. A carinha dela já, Lú. Já saiu uma coisa errada. Ninguém é perfeito, né? Saiu uma encomenda aí que o laço era para o menino, para o bebê azul e isso aí foi rosa? Alguma coisa assim? Já aconteceu, tipo, a Cleide pediu uma caixa de uma cor e eu fazer de outra. Às vezes está o foco naquela cor. E não deu para passar outra cor? Não podia ser outra cor? Não. Até que essa cliente não era bem bacana e ela, Cleide, não tem problema. Que eu vou entregar hoje, eu passo essa cor. E você, por favor, faz as outras a cor. E eu passo para mim, é claro, imediatamente, né? Eu peguei elas de volta, refiz o trabalho e devolvi na cor certa. Eu te fiz essa pergunta porque é muito detalhezinho. Demais. O nome. Tem que prestar atenção como é que é escrito, como é que é cada palavrinha ali, porque tem um acento naquele nome que não sai. Sim. Por exemplo, o caixa de convite de padrinhos de casamento, um exemplo. As noivas são muito exigentes. Muito. E indecisas. Ah, não. Essa segunda fala aí pertence a elas. Sim. A indecisão. Então, assim, o que eu faço? Elas me mandam a ideia, eu quero caixa de tal cor, quero colocar o brasão, quero essa mensagem no interno da caixa. O que eu faço? Ok. Em quatro dias eu vou te enviar a arte para aprovação. Monto a arte visual dela e envio para aprovação. Assim, não tem erro. Imagina se eu tenho um erro de português. E acontece delas aprovarem e depois voltar atrás, não dá de ideia? Sim. Muito. Só que, assim, eu montando... Isso tem um custo, né? Eu montando uma arte para elas, envio para aprovação, eu já deixo bem claro, você pode fazer duas alterações. Ah! Não mais que isso. Passou de duas, aí tem um custo, né? Sim. Tem que ter um custo, porque tem o tempo, tem refazer, tem um custo, né? Exatamente. Tem um tempo. Recentemente, eu tive uma encomenda de uma cliente que ela fez o pagamento, umas maletinhas, era festa infantil, ela fez o pagamento, quatro dias depois, ela queria cancelar. Eu pago essa pessoa para fazer. A arte já estava pronta. No dia que ela pediu o cancelamento, eu já iria enviar a arte para ela aprovar. Então, eu falei, eu não tenho como, eu já tive gastos, né? Mas para isso, Lu, para me resguardar e resguardar também o cliente, nós temos um contrato de serviço. Ah, maravilha. E essa cláusula fica bem clara para todos. E aí se cerca de todas as possibilidades, né? Sim. Se for um produto que eu não tiver começado ainda, que eu não tiver investido, não tiver comprado, tido um custo... Você ainda consegue reaver isso aí, né? Sim, eu consigo, sim. Não tem problema nenhum. Mas quando é algo assim que eu já iniciei a produção, que eu já paguei, já fornecedor, não tem como. Infelizmente. Mas, Cleide, eu estou muito feliz. Nosso programa já está caminhando por sinalmente. Passa rápido, né? Bom. Passou rápido, né? Bem rápido. Nem precisava ter ficado preocupada. Verdade. Mas a gente não deixa de ficar preocupada, não dá aquele friozinho na barriga. Então, você passou todas as informações com excelência para o pessoal de casa aí. O pessoal vai, com certeza, absoluta, te procurar, porque a gente endossa aqui. Somos clientes seu e amamos o seu trabalho, a sua excelência. E eu estou muito feliz, de verdade, que a gente conseguiu conciliar as agências e você veio aqui me visitar. É verdade, nossa, porque eu não estava conseguindo, né? Não, você trabalha demais. Eu não tenho tempo de mostrar para o povo o que você faz. Mas eu estou muito feliz que eu pude te receber. Eu também. Que a gente pôde mostrar para o pessoal de casa as maravilhas que você faz. E, com certeza, o pessoal vai te procurar. Eu tenho certeza disso. Obrigada. E eu não esqueci o seu presente, tá? Lembra que você tinha me pedido? Opa, 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 opa. Está bem escandidinha aqui. Ô, gente, isso foi surpresa de verdade. De verdade. Eu espero que você goste. Isso aqui foi surpresa de verdade. Eu espero que você goste. Que delícia. Eu tinha uma encomenda. Aí eu falei para ela assim, cadê minha encomenda? Ah, esqueci. Ó, surpresa de verdade. Eu vou mostrar para vocês. Imagina se eu ia esquecer seu presente. Já vai. Eu vou mostrar para vocês que eu ganhei um presente. Gratidão. Eu que sou grata a você. Gratidão. Sim, gratidão a você. Eu que sou grata a você, que você é minha parceira maravilhosa e me atende e acata as minhas loucuras. Cleide, eu quero para amanhã. De última hora, né? Meu Deus. Lua Guiá personalizada. Amarela, das cores que você gosta. Gente, eu vou contar um segredo para vocês de casa aí. Essa aqui é a minha cor preferida, amarela. E ela fez, meu Deus. Amarelinha, do jeito que você gosta. O dia que você me falou a cor, que você me mandou foto da sua sala, tudo amarelinha, eu falei, gente, eu vou ter que fazer algo amarelo. Não é personalizado. Muito obrigada. Tem que ser do seu jeito. Eu que sou grata a pareceria que eu tenho com você. Obrigada, viu? Viu? A casa é sua, volta outras vezes. Obrigada, eu que agradeço. Você é uma parceira abençoada na nossa vida aqui na Rede Super. Amém. Muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Obrigada, Lu. E se o Senhor, na sua infinita bondade, graça, nos atender e nos favorecer, estamos aqui de volta, Conexões, a semana que vem, se Deus quiser. E até lá. E aí E aí E aí E aí E aí